Essas fotos mostram a bagunça deixada pelos ladrões na loja de assistência técnica. O portão foi estourado. Os criminosos vieram dessa direção. A ação durou cerca de 15 minutos. De lá vieram três bandidos, mas apenas dois apareceram aqui na porta da loja. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Logo aqui tem um, ó, que não intimidou os ladrões. As imagens mostram que os ladrões chegaram por volta de uma e meia da madrugada. Um deles chega em uma cadeira de rodas. Ele deixa ela do outro lado da rua e segue caminhando até a loja. Em seguida, os três homens dão jeito de entrar. Os bandidos se arrastam pelo chão para não acionar o alarme. Um deles segura uma lanterna e o outro uma mochila que parece estar vazia. Dentro da loja, eles agem tranquilamente. Um deles, que está de óculos, chega a olhar para a câmera e depois segue com furto sem cobrir o rosto. Os três vasculham tudo atrás de objetos de valor. Segundo o dono da loja, o prejuízo ainda não pode ser calculado. Assim que ficou sabendo do caso, a polícia militar saiu à procura dos ladrões e conseguiu prender um suspeito. O homem, que já tem várias passagens por diversos crimes, estava usando uma blusa que parece ser a mesma usada na noite do furto. A polícia também encontrou a cadeira de rodas. Dois celulares e um carregador foram recuperados. Um dos aparelhos estava com uma receptadora, que inclusive foi autuada, né? E posteriormente, nós também localizamos mais alguns objetos. A PM diz que faz o patrulhamento no setor sul. E crimes como esse não são comuns na região. Isso aí foi um caso atípico. O pessoal se preparou para fazer isso de uma forma muito dissimulada, mas a polícia rapidamente esteve, estando presente, deu a resposta.